E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matuxo, e primeiramente eu queria pedir desculpa pra vocês. Meu último vídeo já faz 11 dias que foi lançado, que é o vídeo da voz IA da Surya, e eu dei uma enrolada em trazer outros vídeos no canal. Não foi nem por prositar ou por desânimo, nada disso. Foi mais por correria e cansaço. Muitas vezes as correrias do dia que a gente tem, os outros fazeres, outros fazeres, hobbies que a gente tem, acaba tomando espaço e aí nem sempre a gente consegue manter o ritmo. Mas hoje eu queria falar de duas coisas. Eu queria falar do ritmo de atualizações e eu queria falar sobre o balanceamento. O ritmo de atualizações que a gente tá tendo agora, a gente teve basicamente mais de um mês, acredito que um mês ou um pouco mais, com eventos muito bons, pra preencher a lacuna de espaço vago e disponível, que a gente não teria de conteúdos adicionados, que foram os eventos de jump, etc., né, ou do poderoso mestrial do pancado, alguma coisa assim, só pra preencher o espaço, né, pra preencher essa lacuna e foi muito bom. Só que daí a gente veio, e aí teve o Festival da Harmonia também, só que aí veio essa última atualização que não veio nada. Eu sei que não ia haver nada por causa do coreano, mas tipo assim, eu acho uma pena, eu acho triste que nem no coreano veio uma atualização, tipo assim, de conteúdo legal, sabe? A gente só veio o evento do, da mansão de rosas, que não é ruim, eu não reclamo, eu acho que é um evento legal, é uma missão divertida. Mas, ao mesmo tempo, poderia ter algo mais. Eu posso ter equivocado, mas eu não vi nenhum item de 31 de outubro, também não veio nenhum item de da sexta-feira 13, que se eu não me engano aconteceu em outubro. Então, é a primeira vez que eu sinto o jogo sem atualização, que ele tá só adicionando coisas de cache, coisas de cutting, e que os eventos não são tão chamativos, tipo, tudo bem, esse evento das rosas é bom, mas eu já peguei o acessório, agora eu só vou ficar pegando gema. Tipo, não é ruim. E eu sei que tem muita coisa ainda pra se fazer no Elcer, por exemplo, assim, eu tenho que ajeitar meu, eu tô ajeitando meu Tenebris ali, tô reforjando, quero fazer professor em todos os outros secundários, porque isso vai me ajudar a farmar, etc. Eu sei que o jogo tem muita coisa a fazer, só que não ter atualizações me dá uma pena, sabe? Tipo, me dá uma pena do... Parecia que o jogo, tipo assim, o jogo já demora umas duas semanas pra atualizar, porque eu acho que é um ritmo bom. Mas aí tu vê que vem atualização, não vai vir nada. Aí tu vê no coreano que... Agora o site tá fora do ar, mas tinha um site que era Ordinary EU, alguma coisa assim, que ele era a sequência Wikipabel, e ele mesmo informou que o jogo realmente não tava tendo nenhuma atualização. E se eu não me engano, até os jogadores coreanos estavam reclamando disso. E aí eu puxei pro segundo gancho. Eu acho que nessas atualizações que não tem nada, era a época que mais os balanceamentos serão aplicados. Pelo menos é a impressão que me dá. Porque esse espaço vago, em que a gente não tá tendo nenhuma atualização nem nada, um balanceamento nos personagens dá muito ânimo, dá uma... Dá algo interessante pra se ver, sabe? Pra se testar, pra se fazer no jogo, pra explorar. E eu sinto muito falta nisso, nesse segundo tópico. Sentindo falta de um balanceamento. O jogo não tá com balanceamento e, tipo assim... Não é que eu não goste de jogar com a nicha, só que eu hoje consigo ver os pontos que me incomodam. Eu gostaria tanto de um balanceamento na nicha. Porque tem uns pontos que me incomodam. E eu tô aguardando muito o balanceamento, torcendo pra que eles venham mexer na nicha de forma boa. Não pra destruir. Que não é coisa de dano, é coisa de execução. E eu vi nesse site, que agora tá por enquanto tá fora do ar, que a COG, se eu não me engano, pro dia 7 de novembro, planeja umas notas. Que vão sair as notas. Não sei se esse balanceamento vai acontecer dia 7 de novembro, mas vai sair um patch notes. Se já sair, eu vou trazer aqui pra ver. Pelo menos assim, eu vou comentar as coisas... A maioria das coisas que eu sei, que eu tenho conhecimento. Dos que eu não sei como vai afetar, não tem como eu ter tanta propriedade. Por mais que eu já joguei com todas as linhagens. Não tenho 100% de domínio nelas. Eu joguei pra fazer coleção. Eu vou querer comentar, só que eu vi um detalhe interessante. Que ele falava assim, que a COG não tava querendo só fazer um balance de habilidades. Um balance entre aumentar, diminuir valor de habilidades no geral. Eles queriam pegar o personagem, a linhagem em si. E eles queriam estudar pra balancear ela. O personagem, a linhagem. E eu achei isso interessante. Isso pode ser algo muito bom. Ou isso pode ser uma porcaria. Isso pode ser uma coisa excelente. Isso pode transformar e reviver personagens. Isso pode dar uma nova maneira de se jogar com os personagens. Assim como pode matar eles. Eu tô curioso. Eu tô de verdade curioso. Se eles fossem mexer na nicha. Tipo assim, ter raça e personagem. Eu provavelmente iria pra raça. Eu ia pra Regent's Soul. Eu acho que deve ser a mais divertida. Por mais que a Twins seja super forte. Não me cativou tanto. É boa de se jogar. Eu divirto com ela. Eu gosto do design dela. Mas não sei. Não é, tipo assim, não é minha mãe. E a Eternity eu não consigo. Eu gosto de jogar com ela, mas não pra ser mãe. Então acho que eu iria pra Rage. Mas eu tô curioso. E eu queria também saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse balanceamento. O que vai vir. Se vocês tem boas expectativas. Tá, pensando em fazer... Assim, eu conheço a nicha. Eu tenho domínio na nicha. Sei as coisas problemáticas que eu posso trazer. Tipo assim, o que eu posso falar em relação a ela. Eu não posso falar em relação aos outros personagens. Porque, né. Vocês podem até me corrigir. Mas eu queria saber uma opinião de vocês. Se isso pode ser interessante trazer pro canal. Trazer, por exemplo, assim. Como melhorar um personagem. Ou jogar com um personagem. E ver, assim. Tá, qual o ponto que tá incomodando. Qual o ponto que poderia ser trabalhado. Ou ver a opinião de vocês. Talvez fazer um... Tipo assim. Uma questão... Uma sessão de perguntas. O que vocês acham que seria bom pra... Pra balancear o jogo. E aí a gente debater. Analisar. Talvez isso seja interessante. Mas é mais isso. Queria comentar bem rapidinho. Sobre esses dois assuntos. Atualizar as coisas no canal. Já vou... Vou continuar trazendo a voz IA. Do... Baseado no KR. Que eu acho que é bem legal. Acho que é uma boa adição. Vou continuar trazendo os outros conteúdos. TikTok, etc. E tentar... Ajudar a preencher a lacuna de espaço. Que essas faltas de atualização. Tá causando no jogo. Porque... Isso atrapalha... Não só na gameplay. Isso atrapalha os criadores. O que um criador de conteúdo vai trazer. Se o criador, por exemplo, assim... Se o pessoal já abordou tudo em guia. O que o pessoal vai conseguir trazer mais. Se o jogo não vai ter atualização. Mas eu vou tentar trazer conteúdos diferentes. Conteúdos interativos. Conteúdos de algumas outras coisas do jogo. E... Ajudar a gente a passar por esse período mais... De vácuo. De vazio. E que a gente consiga se manter... Se divertindo no jogo. É isso. Um vídeo rápido. Acredito que seja rápido. Se inscreva no canal. Curta o que vocês acharam. Comente qual a opinião você... Sobre essa questão da demora de atualizações. Do balanceamento. O que vocês estão esperando. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Valeu. Falou.